Eu fui vereador de Porto Alegre duas vezes, em momentos distintos. Eu fui o vereador mais votado da cidade. Na verdade, eu tenho duas cidades natais, São Borja e Porto Alegre. Então, oficialmente, São Borja. Mas eu considero um registro de nascimento a eleição como vereador. Quando você sai vereador de um município, você é adotado afetiva, legal e oficialmente. Obrigado.